Olá, gente linda! Tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Aqui está tudo ótimo, quer dizer, agora ficou ótimo, né? Que nós estamos sem luz desde ontem, né? Só voltou agorinha, agorinha, agorinha a luz. Então, gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o nosso passeio. Nós vamos lá na casa da minha mamis almoçar com ela e vou filmar tudinho pra vocês, vou filmar o que ela vai fazer pra gente, o que ela fez, né? Já deve estar tudo pronto, não é o que ela vai fazer, não. O que ela fez pro almoço. Vou mostrar o dia pra vocês, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês o look da Cristal. Vem, Cristal, levanta aí pra eles verem você. Pera, deixa eu trocar aqui. Olhem, gente, olhem o look da Cristal. Que chique! Essa menina tá muito chique, não tá, não? Samuel subiu com vergonha, né? Não quis mostrar o look dele. E eu estou assim, né? Basiquinha, né? Meu vestidinho que parece mais uniforme, que eu sempre boto ele, que eu adoro ele, não tiro ele por nada. É meu vestidinho de eventos. Então é isso, gente. Então vamos comigo lá na casa da minha mamis almoçar, tá bom? Vou mostrar tudinho pra vocês. Espero que vocês curtem bastante esse vídeo. Deixem bastante like que me ajuda aqui no YouTube. E quem não for inscrito, que se inscreva aqui no canal, tá bom, gente? Falta pouquinho pra mim chegar a mil, hein? Falta pouquinho, hein? Então vamos lá, gente. Se inscreva, tá bom? Então vou esperar agora a Keké chegar pra poder ir pra casa da minha mãe. Aproveitar que a Keké ainda não chegou, botei o cafezinho pra fazer, gente, olha. Porque eu estava sem luz, então não tinha como eu fazer um café, né? Porque eu não tenho aquele coador de fazer, ferver água no fogão e fazer. É só a cafeteira mesmo aqui em casa, gente. Vou até comprar um negócio desse pra quando acabar a luz, eu não ficar sem o meu cafezinho. A luz foi embora do quê? Uma hora da manhã. Só voltou agora, meio-dia, gente. É só meio-dia aqui. Já choveu tanto hoje, já acabou o mundo aqui. Agora parou a bomba funcionando. Olha a bagunça que tá a minha área, gente. Mas hoje eu vou tirar o dia pra curtir. Vou passar o dia com a mamãe, com a família. Nada de faxina aqui, nada de organização. Hoje é um domingo, então vou curtir. Mas assim, ó, tem a Lucinha na pia. Tem que dar aquele jeitinho, aquele toquezinho na casa, né? Tá um pouquinho bagunçadinho, né? Mas só amanhã, segunda-feira, amanhã. Amanhã eu faço isso. Hoje é domingo, então é dia de curtir a família. Aí botei meu cafezinho pra fazer, que eu não fico sem o meu cafezinho. E enquanto isso, tô esperando a Keké, né? Keké demora pra caramba, porque vai Keké, vai o Pedro, vai a Maria, a minha netinha. A gente vai tudo no carro dela. E é isso, gente. Fica aqui comigo até o final, hein? Vai vir muita coisa legal desse vídeo, hein? Minha família é muito animada, muito engraçada. Vocês vão curtir muito. Gente, tô levando isso aqui, ó. Isso aqui são roupas de frio. Eu estou levando pra minha mãe. Por quê? São minhas roupas que eu vou emprestar à minha mãe. Por quê? Porque ela ia... Ela vai viajar em dezembro, vai lá pra Guatemala, vai visitar meu irmão, que é a esposa dele. Aí ela ia comprar. Lá tá frio, né? Nessa época tá frio. Então, ela ia fazer uma compra de roupa de frio pra ela, que ela não tem. Sabe que no Rio de Janeiro não tem frio, né? Então, ela ia fazer uma compra de frio, de roupa de frio. Aí eu falei, não, mãe, não precisa. Eu tenho tantas roupas lá em casa que eu te empresto, pra você não ter que gastar esse dinheiro agora. Eu te empresto e você leva. Você leva minhas roupas. Aí eu separei algumas pecinhas aqui. E ela vai experimentar lá na casa dela, pra ver o que vai ficar legal nela. Tomara que todas sirvam, né? Aí ela não precisa gastar dinheiro nenhum, né? Comprar roupa só pra poder viajar. Aí ela usa a minha, não vou usar mesmo. Aqui, final de ano, é um calor danado aqui no Rio de Janeiro. Então, a melhor coisa é ela levar as minhas mesmo. Não precisa gastar dinheiro, né não, gente? Tá aqui parada, tudo novinha, tenho roupa até com etiqueta. Aí eu vou emprestar ela. Aí tá aqui essas malas aqui pra levar. Meu Ubi chegou, gente. Meu Ubi chegou. Demorou, mas chegou. Minha netinha, minha mini monstra. Minha filha Quequé. E meu genro, meu cunhado. Meu genro, doidinho. Vou arrumar aqui as coisas. Chegamos na casa de mamis. Viemos pegar o rango. Tá, não pode. Dá um oi, mãe. Oi. Tudo bem? Fala, monstra. Fala oi. Chefinha. Vamos ver o que minha mãe fez hoje pro almoço. O que você fez, mãe? Ai, tô com fome. Hum, arroz fresquinho. Feijão, feijão cheio de carne. Feijão cheio de carne. Hum, franguinho e Tony vai perder, hein? Foi pro outro lugar, ó. Esse aqui é o que, mãe? Ah, é prato. Hum, ó. Ah, eu adoro saco, mãe. Mãe, trouxe marmita, tá, mãe? Trouxe potinho, tava me fazer marmita. Olha, gente. Que delícia. Pudim de leite condensado. Ah, é tão bom. Sorvete também, pra sorvete. Sorvete? Ai, meu Deus. Eu tô gorda, mãe. Salada de arbolho cru e salada de alface. Eu já tava dormindo, cara. Uma viagem, né, pra chegar aqui. Vamos ver. Hum, saladinha verde. Mãe, não vai dar pra botar tudo aí, não, mãe. Não, mas pelo menos o frango, o arroz, feijão. Mãe, pega lá, porque a minha é pequena. Hum, ficou bonita, mãe, a salada? É tudo cru, mãe? No YouTube. YouTube, mãe. No YouTube. É salada de quê, mãe? É repolho? Repolho com cenoura, mãe? Crua? Isso aqui é o quê, mãe? É maionese? É maionese esse líquido, esse... Ah, creme de leite? Vamos ver se ficou bom, hein, gente? Coranguinho, salpicão, Salada verde, Olha o Samuca aí. Hello. E vocês viajando aí, viajante? Gente, chegamos aqui na minha mãe. Já começou a bagunça na... Da família. A família é assim, gente, escandalosa. Não repara, não. A Keké tá berrando já. Daqui um pouquinho, o Luiz vai estar dormindo no sofá. Bom, hoje a gente vai fazer... É, família é bom só, você é bagunceira. Bom, hoje a gente vai fazer seus looks. É, mãe, já falei aqui, mãe. Já falei aqui que eu escolhi uns looks lá pra você botar. Não, mãe! Ai, meu Deus, gente. A bagunça começou. Família é trololó. Tapete novo, mãe? É. Minha mãe adora comprar um tapete bonito, esse, mãe. É. Olha que lindo. Tudo arrumadinho. Minha casa tá uma bagunça, gente. Eu tenho que fazer faxina amanhã. Mãe, eu trouxe bastante roupa pra você experimentar, hein, mãe? Tá, vamos fazer estilo de moda. Tá, vamos ter que gastar dinheiro. Vamos reparar a casa da minha mãe? Olha, eu acho tão bonitinho o banheiro dela, gente. Olha só. Tudo organizadinho, tudo limpinho. Ela tem mania de limpeza, gente. Por isso que eu adoro viver faxinando lá em casa, ó. Olha que detalhezinho que ela botou de plantinha. Tudo limpinha, né? Muito caprichosinha ela, né? Muito caprichosinha. Olha, tudo limpinho. Até casinha de boneca. Nosso quarto. Ela fala que é o quarto dos filhos. Tudo organizadinho. E essa aqui é a minha? Oi. Minha netinha, meu grudezinho, Maria. Essa é a minha cristal, que todo mundo conhece. Minha linda. Tá toda boba com esse vestido novo. Maria também, ó. Tá com a roupinha lá, com o lookzinho lá da loja. Com o conjuntinho da Lilica. Toda linda. Todas as duas estão lindas. Esse daqui, gente, é o quarto dela, olha. Deixa eu acender aqui a luz, peraí. Ué, como é que acende a luz aqui? E aí, tá sem luz aqui. Tá sem luz, gente, ó. É, gente, aqui tá sem luz. Então, aqui parecia tudo escuro, assim, ó. Estragou a luz daqui. Tudo arrumadinho, gente, olha. Abriu ali, mãe? Vamos lá. Ih, as crianças vão se dar bem, hein? É da minha? Sou eu. Você apresenta o dia das crianças. O dia das crianças, mãe? É do dia das crianças. Se deram bem, hein? Vamos, sabe, gente? Eu quero ver o que que é. Tô curiosa. Tô curiosa pra saber o que é que tem aí. Então vê, filha. Falou obrigada, amor. É do meu neto. Obrigada, Maria. Quero-lhe. Quero-lhe. Esse aqui é da minha chã, do meu jardim. Aquela já tá velha, mãe, pra ganhar presente. Esse aqui é do meu bebezão. Hum, eu ganhei presente. Vamos ver o das meninas, vamos. Cadê a cristal? Estou curiosa. Hum, cristal. Hum, champuzinho. Tá precisando. Eu tenho... Gostei. O que você ganhou, Samuel? Cueca. Hum, tava precisando, né, Samuel? Hum, sabonete. Adoro esse. Muito cheiroso. E você, Maria? Uau! Ganhou também champu. Olha! Do unicórnio. Esse sabonete é muito bom. Esse sabonete é muito bom. Olha! Pijaminha. Uau! Falaram obrigado pra vovó? Obrigada, vó. Obrigada. Não, nem abrir. Tá, a bela dela? Deixa eu ver o meu. Deixa eu ver o meu. Ih, tem direitinho. Minha flor... Calcinha, hum. Tem que ser bem grande, mãe. Sempre é seu, mas segue... Mas sempre vai ser a minha florzinha. Te amo muito e obrigada por me dar uma bisneta linda, como o Maria. Ah! A bela das crianças. Te amo, mãe. Também. Obrigada. Eu tô precisada. Será que vai dar em mim, mãe, essas calcinhas? Que coisa que a situação tá precária, hein? A minha de ser bem grande. Eu vou desistir com cinta. Eu tenho que me matar. Não, eu vou botar as cuecas do Luiz. Que isso, mãe? Eu tô filmando, mãe, gente. Que vergonha. Mas mãe, eu tô. A bela das calcinhas vai dar, foi ser a mão dela. Mãe, mãe, você comprou a calça da minha avó pra mim, mãe? Isso é a calça da minha avó, gente. Ai, meu irmão. Mas eu gosto, sabe? Que ela prende até em cima. Ai, se vocês fossem mais novinhas, hein? Ela vai nascer mais um filhinho. É, minha mãe vai viajar, gente. Ai, tô na gata. Hoje ela vai botar o churro que ela vai usar lá. Ai, gostei. Eu gosto assim, mãe. Eu gosto assim que ela pega até em cima. Tipo cinta. Ai, gente. A família se juntando é assim. É uma gritaria só. Ah, dá. Ótimo, mãe. Obrigado, mãe. Pode comer? Tá arraçado, Pedro? Já quer comer, gente? Mas aí, pô. A comida é maravilhosa, pô. É verdade. Então vamos comer. Quero ver quem é que discora isso. Não, tô filmando tudo, mãe. A bagunça toda, mãe. Que bagunça. Casa da minha mãe tava toda organizada. Só falou pra gente chegar a bagunça, gente. Olha a bagunça na cama dela. Porque ela pega a vassoura e bate na gente. Gostou? Obrigada pra vovó. Agora vamos lá papar. Hum, o cheirinho tá maravilhoso, hein? Nossa, comidinha da mamãe. Hum, tem costela? Hum. Tem costela, tem bacon. Quanto tempo não vejo um feijão assim cheio de coisas dentro? Mas é marmita. Não, mas é porque lá... Lógico que eu vou fazer marmita. Lá em casa não dá pra me colocar. Para os meus netos de sobrevivência. Ai, mãe, depois ela fala, tô gordinha lá. Já vai encher a gente de coisas. Eu tô uma baleia, eu. É, baunilha com leite condensado, mesclado com creme de avelã, caramelo e castanha de cajilho. É de que marca, mãe? Vamos fazer aqui uma propaganda. Ó, gente, muito bom, hein? Muito bom, hein? E a gente da fábrica. Quem for daqui de perto, tem a fábrica que irá já. Ó, criançadas. Uau! A Cristal, minha filha, a Cristal não pode ver besteira. Olha! Vou botar comida sua, tá, Samuca? E você também, tá, Cristal? Quer arroz? Quer feijão? A gente, eu só quero fazer de deslime. De deslime, eu só quero de deslime. O que que é isso? Sei lá. Maria, você quer salada? Mas é sorvete de verdade, Maria? Sim! De deslime? A gente já comeu. Ah, quantos anos tem isso? Mãe, mas isso ainda existe. Hum, tá. Pedro já tá lá, ó. Mãe, mãe, eu só quero arroz, feijão e... Isso é franguinho, filha. Então, vou botar. Eu não quero isso nem isso. Tá. Vou lá colocar. Vou colocar a comidinha pra ele, gente. Vou mostrar, gente. Olha, tá todo mundo papando. Olha o prato da Keké, ó. Ela é magrinha, mas, ó, come pra caramba. Igual um pedreiro. Poxa, o Tony não deu. Tony foi ficar com os amigos dele, Tony. Foi um negócio de moeda lá. Sei lá o que ele foi fazer. Chamei Celinha. Tá bom, mas sobra comida, mãe. Não foi ninguém. A Estava já mandou mensagem. Diz que ela tinha uma mudança pra fazer hoje. Ela falou pra mim. Aí ela, de vaguinho, vou que é dia desse tomar um café com ele. Aí, vou comer, gente. Vou parar de filmar. Luiz, tá se sujando todo, Luiz. Olha só. Ai, senhor. Cheio de arroz, meu. Nossa. Pois fica cheio de vocês, tá gordinho. Ela tá me curando. É, aspirador. Já almoçamos. Agora vamos pra sobremesa. Minha mãe tá arrumando aqui a mesa. Gente, tomei uma cervejinha preta. Olha o meu rosto. Tá pegando fogo. Eu tô tontinha. Com uma garrapinha de cerveja. Daquelas pequenininhas, tá, gente? Já tô bêbada. Agora vou esperar minha mãe arrumar aqui a mesinha da sobremesa e vou mostrar pra vocês. Vou tirar aqui o páscozinho, mas já avisei minha mãe, gente. Teve um ratinho aqui no pudim, hein? Teve um ratinho. Quem foi? Foi você, Luiz? Quem que você é o Luiz, né, Luiz? Você pegou o pudim. Que vergonha, Luiz. Eu filmando aqui, o pudim tá mordido. Ui! Já caiu a câmera, gente. Já caiu a câmera. Olha só, cara. Meu Deus do céu. Ele pegou um pedaço do pudim, meninas. Vocês vão querer o quê? Sorvete. Sorvete? É de quê? Hum, olha. Ah, é uma opção de coisa. Vou colocar pra vocês. Peraí. Tá. Peraí, Maria, você quer o quê? Quer o quê? Quer esse cristal? Eu quero o quê. Não quer pudim, não? É de quê? E você, Samuca? É de quê? Ah, Samu, é uma porção de coisa que a tua vó falou. Eu até esqueci. Tem que pegar lá um papelzinho. Eu tenho que provar isso pra mim. Ah, Samu, é gostoso, Samu. Samu é chato. Samu não gosta de comer nada. Mãe, cadê eu comer? Tem que experimentar. Vem aqui. Tem que pegar lá com a vovó. Quer pudim, Maria, também? Não. O quê que vem? O sorvete? Tá com cara boa, hein, esse sorvete, hein? Pudim. Luiz mordeu o pudim, gente. Luiz mordeu o pudim. Mentira, ele pegou com a colé, gente. Não mordeu, não. Eu espero que não. Vai, Samu é. Deixa eu botar aqui, Samu é. Bota aqui. Deixa eu provar a primeira vez. Pega lá, colega, vovó. Aqui, assim, a mesa é uma bagunça. Pudim. Não dá nem pra arrumar. Pudim. E aí, Samu é, gostou? Então, por favor. Mais. Quer mais? Quer pudim? Gosta de pudim de leite? Ué, pudim com leite condensado, cara. Pudim de leite condensado, Samuel. Uma delícia. Eu gosto muito de pudim, não. Ah. E aí, Pedro? Vê se tá bom. Ai, minha mãe botou copo meu aqui. Acabou as tacinhas dela de sobremesa, gente. Aqui a gente se vira nos 30. Esse tá bom, esse tá bom. Tá bom, pudim? Fazer igual a Ana Maria Braga. Hum. E aí, Luiz? Luiz foi o primeiro a experimentar escondido. Tá bom o pudim, Luiz? Tá ótimo. Ah. Luiz, você é demais, cara. Foi lá na geladeira, pegou um pedaço do pudim, gente. Esse é o amor da minha mãe. Dá um oi aí, Luiz. Esse é o amor da minha mãe, ó. Oi. Né, mãe? É. É, né, mãe? É, meus filhos, meus filhos. Todo mundo vai ver que você falou que é, né, mãe? Eu tirei do forno, ó, da forma hoje, pra ele não ficar, pra ele foi lá escondido e... Ah, é o Luiz, é o Luiz, é o pai do Rogério e o pai do Roberto. Gente, esse é o primeiro look da minha mãe. Que lá eles vão pra não sei aonde que vai tá calorzinho. Então, separamos esse lookzinho pra ela. Gostou, mãe? Amei. Ficou muito bonito. Aí tu bota uma rasteirinha. Rasteirinha vermelha, brilhosa. Vermelha ou preta, né? Também fica legal. É, sim. É porque vermelho era um tchã. Ficou lindo esse vestidinho. Esse vestidinho é lá da loja da Keké, hein? Vestidinho da loja da Keké. Vamos pro segundo look, mãe. Ah, tem que mostrar o amor da vida dela, gente. Peraí. Ela tem que ir lá mostrar o amor da vida dela. Tudo ela tem que mostrar pro amor dela. Ai, mãe. Eita, amor. Tá bonita, Samuel? Tá bonita. Cadê? Mãe, atira pras pessoas verem. Ó, muito lindo esse vestido. Lá da loja da Keké, hein, gente? Lá no Cesar Maia, hein? Vaz de pequeno. Vamos ver outro agora. Segundo look. Segundo look. Outro vestidinho curto. No coral. Com os detalhezinhos amarelos e verdes. Isso é o quê? Flores, né? Salmão isso aqui, né, Keké? É. Ficou muito bonitinho esse também, mãe. Ficou legal. Tem babadinho também embaixo, não? Não. Tem. Tem, mas nem parece muito. O outro parece mais. O outro também tá bem embaixo. Mas ficou lindo, mãe. Gostou, mãe? Adorei. Vai arrasar, hein, mãe? Vai arrasar lá na viagem, hein? Guatemala que me aguarde. Tá besta. Essa minha coroa tá besta. Terceiro look. Gente, esse é muito lindo. Esse aí é muito lindo mesmo. Muito bonito, mãe. Esse negócio é maravilhoso. Olha. Essa estampa tá linda também. Vou pra modelo de velha? Tá, mãe. Tá pra modelo. É modelo de velha. É modelo de velha. É baiacu de velha. Abaixou. Sim, mãe. Tá linda. Ó, ótima. Vou comprar a sandalinha. Arrasou, pô. Ficou linda. Tudo bonito, mãe. Muito bonito. Não precisa mostrar lá o Luiz, não, né? Não, que ele já viu, né? Olha. E aí tem uma lascadinha. Tem, mãe, né? Esse é muito bonito mesmo, mãe. Vamos comprar uma rasteirinha. Uma ou duas. Ai, mãe. O que eles fizeram aí? Acho que foi o Luiz. Muito lindo. Eu botando cinta. Abaixo. Agora vamos na roupa de inverno, que eu trouxe lá de casa. Ó, luz na passarela. Porque lá vai estar inverno, como eu falei. Tá bobo, muito bobo, meu Deus. Tá, eita, bobo. Tá bobo, é. É mole. E aí, mãe, gostou desse que eu separei pra você? Adorei. Olha, bota aí, mãe, hein? Uau. O Luizão vai ficar até com ciúme, hein? Bota a raposa. Olha. Bota a raposa. Eu fui ali, matei um bicho, trouxe as peles dele. Ai, mãe, que horror. Bonita. Isso aí é pra se ver muito frio também, né, mãe? Ai, mãe, você tá atrás de mim? Que susto. Eu tô morrendo aqui de calor. Mãe, tu esquece que eu tô filmando. As meninas devem estar morrendo de rir. O que era? Ela se embolou aí no casaco. Ai, essa é a minha modelo. Cansou, mãe? Deve estar morrendo de calor, gente. Eu tô, que aqui é um calor danado. Mais esquenta, tu viu, mãe? Ai, ai, mãe. Gostou desse look? Adorei. Vai arrasar, hein, mãe? Parece até que é o cabelo dela com... É. Ficou legal esse mesmo, hein, mãe? Esse aí tá aprovado pra levar? Esse eu vou levar. Então é isso aí. Agora vamos ver o outro. Daqui a mil anos a gente volta, gente. Ela leva um ano pra experimentar. Calma aí, espera aí. Fica aí. Um videozinho uma semana depois. É, aí aparece minha mãe. Olha esse agora, gente. Que linda. Um sobretudo vermelho. Ih, mãe. Quase caiu, mãe. Olha só que caiu. Velho, uma tristeza. Lindo, ó. Vamos no cá e escampo. Só falta o cafezinho do Starbucks na mão. Pra chique. Tá bom, minha filha? Tá ótimo, mãe. Vamos pro próximo. Olha esse, gente. Olha essa blusa. Mãe, bota um sutiã, hein? Claro. Vai tampar aqui. Olha, tudo com brilhozinho. Tem detalhezinho de brilho, ó. Muito lindo esse, mãe. Esse vai, irmão. Com certeza. Esse vai, hein? Esse vai. Pra você ir lá pro mercado com a mãe da Roberta. Minha amiguinha. Vai arrasar, hein, mãe? Fala, esse aí se tiver algum churrasquinho de dia, tiver mais felizinho, você pode botar ele também. Fica lindo. É. Mais arrumadinho, não é? Bonito, mãe. Esse. Também vai esse. Esse também ficou lindo, mãe. Essas franjinhas embaixo. Bem bonito, hein, mãe? Esse aí, irmão. Tem que botar um colar. Tcham. É. Tem colar, mãe? Eu tenho lá. Tipo igual esse que minha mãe tá. Eu tenho. Minha mãe tem esse que eu tô usando. Tipo biju. Fica legal, é, mãe. Com os colaresinho bonito. Não é que eu posso comprar não, mãe. Eu tenho lá. Vai lá na minha casa. Lá em casa. Eu não uso nada. Eu tenho tudo. Só compro as coisas e não uso. Sempre esperando emagrecer. É porque ela não gosta de nada. Mas ela ficou lindo. Só gosta de bicho. Olha a bagunça. Chegamos na casa da minha mãe, eu vou fazer bagunça. Lindo, mãe, esse? Esse tá aprovado? Ah, tá. Provadíssimo. Então tá bom. Esse também ficou muito bonito, mãe. Essa blusinha caiu muito bem. Viu? Com uma calça a gente fez vários lookzinhos. É, eu não preciso levar tanta calça pra não pesar nada. Não, precisa assim, né, mãe? Vai ficar um mês com a mesma calça, vai ficar com o cheirinho, né? Não, porque depois eu vou pra outra. É, mas leva umas duas. Duas ou três calças, mãe. É, umas três calças. Vai com uma viajar. Tem as duas giz. Vai levar giz? Ah, sim. Comprei agora, nossa. Ah, tá, e essas blusinhas, elas caem bem com jeans também, que a gente que você comprou. Cai bem, não cai? Cai, cai super bem. Essa recheadinha com jeans e um colarzão vai ficar linda. É. Aquelas calçadinhas que eu comprei? É, leva. Tudo perfeito, mãe. Então tá tudo pronto. Tudo certo. Oi, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um vídeo, assim, diferente, né? Foi o meu dia com a minha mãe, com a Quequê, com o Pedro, com a minha netinha, com o Luiz e com as crianças, né? Faltou o Tônio porque ele fugiu. Foi ficar com os amigos dele, não sei o que ele foi fazer lá com os amigos dele. Mas foi muito legal hoje o dia. O almoço tava maravilhoso. Gostei tanto de ficar vendo aqui minha mãe experimentando as roupas pra ver o que ela vai levar na viagem dela. Ela gostou quase de tudo. Quer dizer, gostou de tudo. Vai levar tudo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Deixem bastante like. Isso aí me ajuda muito aqui no canal, gente. Me ajuda demais aqui no canal, no YouTube. E quem não for inscrito, gente, se inscreva aí no canal, tá bom? Venha fazer parte aqui da minha turma. Vocês vão ficar por dentro de tudo que eu vou postar aqui. Todos os vídeos que eu postar, vocês vão ver. E vai ser cada coisa muito legal que vai vir por aí, tá bom, gente? Um beijo e ficam com Deus.